Legal, que bacana, que gostoso. Você está bem? Legal. Legal. Ótimo. Doutor, conte comigo. Mais que um professor tem um amigo aqui. Eu não sei se o doutor está fazendo a minha pós, a de Direito Imobiliário. É fantástica. Nós temos mais de mil formados já. É a pós do ESO, Escola Superuniversitária. É WWW. Faz, doutor, faz que você vai adorar. E era um sonho meu, porque eu falo que a gente vai passar por essa vida e vai embora. Outras pessoas vão vir e é isso. A vida é uma passagem. E a gente tem que ter essa ciência. E o meu sonho, eu sempre dei aula em faculdades que cobram as minhas pós que eu era coordenador e professor. Eu ainda sou. Cobravam 12 mil, 14 mil. Tem uma pós que até hoje eu sou coordenador é 19 mil reais. De uma F aí, né? Coincidíssima. E o meu sonho era abrir uma pós com os mesmos professores. Eu dou aula de cerca de 70% do curso, mas com o mesmo nível, alto nível, até melhor, porque a gente tem uma carga horária mais extensa. E o meu sonho era que se tornasse acessível. Então, hoje, essa pós minha, do ESO, Escola Superuniversitária, www.portalesos.com.br, custa R$ 9,58,80. Você faz online e uma vez por mês a gente conversa, que é o plantão de dúvida. Foi oficina de prática para tirar suas dúvidas dos casos pessoais. Então, além dessa mentoria que eu faço muito para ajudar os alunos, essa mentoria agendada, presencial, online, essa aposta é fantástica, doutor. Faz, doutor. Faz, porque a energia do doutor é a energia que eu gosto. Gente do bem. Gente do bem. E aí A clica. Aqui. Aqui. agradeço 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 conta comigo, ganha um amigo a partir de hoje convido pro doutor vir no escritório tomar café comigo, comer bolo de fubá é escritório de bordo, tem comida eu convido também pra participar dos cursos presenciais mês que vem vai ter um curso de leilões advocacia em leilões, presencial passa o dia todo comigo aqui no nosso auditório aqui no escritório, em parceria com a ESO Escola Super Universitária, é um sábado você passa o dia todo comigo, almoça num restaurante muito bom, chama Santa Pasta aqui perto e vai embora quatro e meia, cinco horas, mas você vai embora sabendo tudo de leilões, como cancelar como suspender um leilão, como fazer emissão de pós esses cursos, eu faço um curso por mês aqui no escritório, no auditório do escritório então se o doutor quiser tá convidado, porque tá pertinho e também convido o doutor a ler meus livros já leu Direito Mundial do Diazê? Fuso Capião que legal legal, tem bastante coisa aí esse ano vai sair mais uns 15 aí doutor, eu sempre gostei muito de ler de estudar, de escrever e eu ficava muito chateado eu tenho um livro de prática jurídica ele tá em cima da mesa, ele tá aqui Prática na Advocacia Civil o que que eu fiz? Eu fiz, eu falo do atendimento da gestão do escritório, como recolher custas por quê? Porque eu gosto muito de ler eu compro muito livro e os livros de prática jurídica no Brasil são horríveis, ele não é nem pra OBEI nem pra Advocacia, é muito mal feito as pessoas só fazem livro pra ganhar dinheiro o livro que foi muito conhecido muito tempo aqui no Brasil um livro grandão de capa capa verde poxa, aquele livro eu tenho até hoje alguns que a editora me fornece é horrível a jurisprudência do tribunal tem alçada ainda, doutor então o doutrinador não tem preocupação em ensinar de verdade parece que quer guardar aqueles segredos pra ele só que esquece que vai levar pro caixão passa isso sem medo faz o bem aí você paga a cara você paga a cara na pós você paga a cara no curso ou paga a cara no livro um livro desatualizado um modelo que você vê que é da internet e tem pessoa que ele elogia fala, olha que esse livro é a Bíblia a Bíblia a Bíblia é porque você não leu porque se você tivesse leu você ia precisar de jurisprudência no tribunal de alçada muito e doutor e muita arrogância também, viu eu nunca vou esquecer esses doutrinadores um doutrinador muito antigo eu liguei pra ele ele falou, olha, vai ter um congresso muito bem remunerado de direito imobiliário e chamaram pra coordenar eu quero o senhor faça parte comigo, né eu inventei o direito imobiliário aí eu falei mas o senhor então tem mais de mil anos porque o direito imobiliário foi inventado requisse os mil anos a gente for ver mesmo lá no direito romano na Grécia então pra que arrogância doutor? acha a bola conhece o início é deixa pra lá é é verdade conta comigo você tem um amigo aqui quero o teu bem tá? não eu tô aqui com você tô aqui com você desculpa fechar o olho assim mas eu tô cada vez enxergando menos, né como eu corrijo muita prova muita peça eu tô com uma dificuldade de enxergar cada vez tá mexendo no grau faz parte da vida, né eu falo que eu colhi muitos bons frutos mas eu gosto de contar também as histórias ruins minhas pernas tem um monte de de varizes porque muito tempo de pé dando aula aparece então a vida a gente tem muita coisa boa e muita coisa ruim e a gente é ser humano né então não é só alegria tem que fazer oi doutor faça faça assim viu e depois aí você faz por obrigação né pra manter a saúde então tem que fazer aí sim fica bem e aí e aí Obrigado. 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 Entendi, doutor. Parabéns. Parabéns pela visão, pela cabeça. Por quê? Quando ele comprou o imóvel irregular, o normal seria que ele tivesse comprado por sessão de direitos possessórios e afins. Seria o melhor dos mundos, né? Porque aí o título está correto. E dentro desse contrato nós podemos ter uma cereja do bolo, que é a cláusula de soma de posse. Essa cláusula de soma de posse, ela nos ajuda muito, porque eu consigo fazer os capéus no meu nome usando a posse do outro, né? Essa cláusula é sensacional. Tanto é que tem muita gente que ganha muito dinheiro no Brasil em virtude disso. Compre e vende posse. Ou compra, regulariza e vende regularizado. Tem uma empresa que eu presto serviço aqui já faz uns 10 anos, que é a HMDI. Eles nunca construíram moro, doutor. Nunca. Nunca construíram nada. Eles só compram e vendem posse. Eles ficam ali na Praça da Águia, já são tão conhecidos, não tem placa, não tem nada, que bate lá a palma, aperta o interfone para vender posse. E eles já estão tão espertos no tipo de negócio que eles já sabem o que eles vão comprar ou não. Eles fogem de direitos hereditários. Eles não querem bucha. Eles não querem fazer inventário para arcar com tributo alto. Eles querem o quê? Posse, posse, posse. Porque aí não fogem de tributos, regulariza mais fácil, vende a própria posse. Então, nesse caso, o doutor foi muito inteligente. Por quê? A saída é uso capião. A saída é uso capião. Então, nós temos aí três possibilidades. Judicial, extrajudicial e administrativo. Extrajudicial vende uma coisa para nós que não existe. Eu fui o terceiro advogado no Brasil, ou o segundo conseguiu um registro de uso capião extrajudicial. Cada 100 casos, 97 é judicial. O brasileiro não guarda documento. O brasileiro, quando nos procura, já tem litígio sobre a área. O brasileiro, quando nos procura, o cartório é conservador e não faz o registro. Então, vende uma coisa que não existe. Judicial é o nosso caso. Por quê? Porque nós vamos destruir melhor o processo. Nós podemos pedir uma inspeção judicial, uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas rurais. Fica mais fácil a gente conduzir e conseguir o registro no uso capião judicial. Essa é a judicial, a área é muito grande. Através de uma reúrb, que seria o uso capião administrativo, a gente não vai conseguir. É um rostedor de cabeça, tem muita corrupção. Tem muita também, infelizmente, tem muita gente que institui uma reúrb de fachada, a prefeitura institui, não tem de fato. Então, vai ter que ser judicial, doutor. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de trabalhar com o artigo 1238 do Código Civil, ou seja, não tem limite de metragem, ponto mais importante. Dá para a gente trabalhar com esse uso capião que não exige boa-fé e nem justo título e boa-fé. Então, o contrato que ele usou, se foi na época mal feito, está lá cumprida, promessa, compromisso e não seção de direitos processórios, dá para a gente usar do mesmo jeito, porque não vai usar para cumprir requisito, mas vai usar, na verdade, só para contar a história. Então, nós não vamos perder a ação na largada, dá para a gente trabalhar bem. O 1238 vai ser o uso capião que nós vamos poder somar a posse, ou de forma originária ou derivada. O 1238 vai ser o uso capião que nós vamos poder usar aquele julgado, que é possível complementar a posse no decorrer do processo. E esse uso capião, ele pode ter outros imóveis no nome, pode ter outras ações de uso capião no nome também. E aí nós vamos fazer junção com o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, para falar que a posse é um direito autônomo. E nesse caso também, doutor, vamos trabalhar com a suma 237, para deixar claro também que a posse, nesse caso, vai ser utilizada no uso capião em matéria de defesa, para poder defender o cliente também. Ah, que legal! Arrasou, hein? Arrasou! Deixa eu ver. Que legal! Nossa, arrasou, doutor, arrasou! Que orgulho! Que orgulho! Fera, fera! Ótimo advogado! Ótimo advogado! Ótimo advogado! Entendi. Agora, uma estratégia muito bacana, o doutor arrasou, parabéns! Não tem. Agora, essas áreas grandes, grandes valores, uma estratégia muito interessante, o cliente fica muito feliz, eu não sei se o doutor já fez, mas na preliminar, antes dos fatos, o doutor pode pedir uma averbação premonitória, para fazer com o... Ah, pediu? Arrasou, hein, doutor? Arrasou. Parabéns. O doutor advogado, viu? O doutor advogado é um bom amigo. É verdade. Arrasou. E o juiz já autorizou ou não? Ainda não. Está no comecinho. Não dá. Ah, vai abusar. É. Legal. Não, Ricardo. Não, Ricardo. Não, Ricardo. Não, Ricardo. Não, Ricardo. Eu estou com muita tranquilidade. O doutor arrasou. A peça é maravilhosa. Usou tudo. O doutor é fera, né? Só vejo sucesso. Ganhou um amigo para a vida. Se acontecer deles se habilitar, porque os capéus, eles podem apresentar a contestação, não é o caso. Porque quando tem alguma penhora, os juízes não mandam citar, né? Ah, porque eu tenho a penhora e tem que ser citado. Não é citado. Eu estou até com um caso aqui da Cláudia Antonelli, né? Ela está fazendo os capéus de três imóveis, só que o pai deixou muitas dívidas. Então, os imóveis, nesse caso, estão penhorados. Mas não é o caso de citar, né? Porque penhorou. Então, mesmo que fosse penhorado, eles não são obrigados a ser citados. Nesse caso, melhor ainda, porque nem penhorou a matrícula. Então, melhor ainda. O doutor, se acontecer dele se habilitar em um processo, também não vamos nos assustar, não. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos bater que o uso de capéus é forma originária de adquirir propriedade. Que a partir do enunciado 492, a posse passou a ser um direito totalmente sui gênis, autônomo. Tanto é que eu declaro posse em imposto de renda. Na partilha, no divórcio com partilha de bens, a posse entra. Então, mudou. O conceito de posse mudou. Então, faz a manifestação nesse sentido. E o doutor mencionou, mencionou aquele julgado, o RESP, é o julgado 1361-226 que o prazo para o escapião pode ser completado no decorrer do processo? Após se complementar e suplementar. Mencionou, não é, doutor? Legal. Nossa, meu Deus. Que orgulho, hein? E a soma de posse? A soma de posse? A soma de posse é a soma de posse. Na verdade, não. Hoje, o direito às sucessões, os juízes, até eu participei de um congresso com alguns magistratos, um congresso bem bacana, foi bem tranquilo. Hoje, o que foi pedido pelo Conselho Nacional de Justiça? Que o juiz evite julgar esta petita. Ele tem que focar no pedido-objeto. Então, hoje, num processo de inventar, num processo de um escapião, o que o juiz tem que fazer num processo de um escapião? Ele tem que analisar se tem posse, se é manse pacífica, se tem ânimos do homem. Essa posse, o juiz tem que entender que pode ser uma posse direta, indireta, alternada. Então, o sujeito que está pedindo um escapião, ele só toma conta. Ele tem que entender que existe soma de posse, está pacificada, porque é previsto no Código Civil e no Luciano 4994 também. Essa soma de posse pode ser originária ou derivada. É isso que ele tem que fazer. Quando o juiz acaba fugindo da caixinha, do objeto da ação, é recurso, porque não é o caso. Ele não pode, olha, eu quero que você faça a declaração. Não, ele não pode fazer isso, não tem que fazer isso. Ele tem que se limitar ao pedido. Ele poderia antecipar uma perícia, ele poderia marcar audiência de instrução ou julgamento ou uma audiência de saneamento para tirar algumas dúvidas antes de julgar a respeito dos campeões para ver se a aposta é exclusiva, se a gestão é exclusiva do imóvel, mas ele não pode obrigar, não está correto e não tem que ocorrer, não tem que ocorrer não, viu? e não tem que ocorrer não. e não tem que ocorrer não, não tem que ocorrer não. Obrigado. O doutor trabalhou muito bem. O doutor foi muito inteligente. O doutor conseguiu, de três procedimentos, selecionar o correto, que é o judicial. De 36 espécies, pincelou a espécie adequada para evitar prejuízo, evitar perder. Trabalhou com as teses corretas. Por isso tem que ser bem remunerado mesmo, doutor. Merece. É um advogado bom, um advogado bem, humilde. Aqueles colegas nossos arrogantes, que tudo fala que cobra 20 mil, 30 mil. Doutor, é ilusão. Quem é do bem do doutor, não precisa de máscara. É sincero. Deu certo, deu. Pronto. Deu certo. Obrigado. Ótimo, e também o doutor foi muito inteligente, porque tem muita gente que faz o quê? Ah, vou fazer os capel no seu nome e depois você passa pra mim. E depois não passa, né, doutor? Vira aquela confusão, que é um valor... Então, doutor, fiz certinho, é isso. Posse não se brinca, posse você transfere e usa os capel no seu nome com a soma da posse. Parabéns. E o suprêmio... Ótimo, tá lá. Ótimo. Fico muito feliz, doutor. Fico muito feliz. Obrigado. 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 verdade, vai gerar aí a forma originária até numa eventual defesa, numa manifestação sempre bate nisso é forma originária de que propriedade então mesmo que tenha, tem até um entendimento o doutor pode até anotar pode anotar entendimento do sexto congresso do sexto congresso de processo civil aplicado ao direito imobiliário sexto congresso do conselho nacional de justiça coloca o relator é o jurista Ribas Oliveira Ribas Oliveira na discussão o doutor pode mencionar desse jeitinho mesmo que é algo real na discussão ficou o que? ficou claro que um imóvel penhorado hipotecado ou com qualquer gravame qualquer avermação pode ser objeto de uso capião porque o uso capião é a forma originária de que propriedade essa foi a resposta então o doutor pode trabalhar com isso isso muda na verdade já mudou faz tempo é que o uso capião nós tivemos nos últimos 15 anos muitas mudanças a possibilidade de fazer o capião de herdeiro que até então era uma causa impeditiva suspensiva e hoje ficou pacificado também pode ter 20 gravames na matrícula penhora, hipoteca a não ser com financiamento imobiliário que é diferente mas um gravame judicial não pode impedir o uso capião porque senão esse imóvel nunca vai ser regularizado então esse é o entendimento mudou muito até a respeito dos imóveis públicos que até então a gente aprendeu aprendemos errado na graduação que não cabe o uso capião nunca hoje tem várias situações que cabem imóvel público desafetado sem destinação social CDHU então tem muitas situações anota aí a normativa é a 714 714 714 515 de 2022 foi o ano passado recente recente na verdade são estudos internos não geram publicidade normalmente a gente até não acha isso mas são estudos dentro de um congresso do CNJ então são orientações importantes não é? não é? Obrigado. 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 Inclusive, se o doutor precisar, se ele se habilitar, se o doutor precisar se manifestar, além dessa normativa a 114.515, que é 2022, o doutor pode usar minhas obras, que eu menciono muito isso, o Livro dos Capiã, o Direito do Milagre de Azeite, pode mencionar, pode mencionar e pode pôr minha assinatura, porque é o que eu defendo já há muitos anos. E pode colocar... Que legal, bacana. Fico muito feliz. Que legal. E eu fico feliz, fico feliz. O Livro do Direito do Milagre de Azeite e o Livro dos Capiã, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes mencionou um acordo, e no Superior Tribunal de Justiça nós já temos pelo menos uns 40 acordos com os nossos livros. Então, eu fico muito feliz. Muito feliz. Pode usar porque é uma obra atualizada. E outro doutrinador que defende também é o Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda também defende que é possível fazer o uso campeão. O argumento dele é o mesmo que o meu. O grande argumento é que a hipoteca é direito real, oponível contra todos. Porém, o uso campeão é forma originária. Então, não pode uma hipoteca, um gravame, jamais inibir o direito de uso campeão, porque a posse é sui generis. Hoje, o único entendimento que prevalece é a posse emancipacífica em qualquer situação. Boletim de ocorrência, notificação judicial, ex-anuncial, ações. O que tira a posse emancipacífica são as possessórias, reintegração de posse, manutenção interdito, e as preditórias, que é a reivindicatória, emissão da posse, ação e resgate. Esses dois grupos de ações tirariam como transjulgados. Se tiver em grau de recurso, também não tira a posse emancipacífica, não. Não tira. Palavir Megane, o... c... o... Obrigado. Obrigado. Legal, né? Doutor, você vê que bacana? Eu sempre falo com muito carinho que as teses que a gente usa, que dá certo, eu falo. E quando dá errado, eu falo também. Porque não é vendedor de curso. É advogado. É professor que ama o que faz, quer ajudar o aluno, quer ajudar os colegas. Porque o que tem vendedor de curso que vende uma coisa que não existe, o grande honorário da advocacia, eu acho um absurdo, sabe? Eu nunca vou prometer dinheiro, eu vou prometer conhecimento. E aí o doutor está colhendo os frutos, com conhecimento. Agora, quem promete dinheiro, é picareta, quer vender curso, né? É fogo, é fogo. Mas é, ele está em tudo. É, é vender curso. Mas é, acho que em tudo, em todos os ramos, né? Está assim, né? Fazer o quê? Cai quem quer, né? Aí, a gente tem opções. A hora que vir para cá, quero almoçar comigo, vem tomar um café comigo, vou ficar feliz, tá bom? Mas, faz sim, você vai gostar. Faz após, e também tem o curso presencial, que é o curso de leilões, que vai ser agora, esse mês, acho que dia 27. Entre em contato, liga aqui. Vem, 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 sim. Vem, porque é uma oportunidade de a gente conversar, se conhecer pessoalmente, olhar olho no olho, almoçar juntos, tomar café. É um dia todo que você vai passar comigo no escritório, sábado, a melhor coisa é estudar. Você ficar em casa, você vai lavar cachorro, vai lavar louça, vai lavar quintal, você vai se dar mal. Então, vai estudar. Vai sobrar para você. Você vai ter que fazer TT. Aí, você estuda, conhece o professor, bate papo, faz network, come no Santa Pasta, volta para casa, a esposa, amor, esposo, marido, toda feliz, esperando com saudade, você fala, muito cansativo, mas foi por você. É. É. Prometa conhecimento, não prometa dinheiro, isso aí é lorota, né? E é engraçado, quem promete dinheiro, nem advogado é. É juiz, é cartorário, ou é advogado, mas trabalha na prefeitura, ou seja, não se garante sozinho, né? Não se garante na advogação, não tem coragem. Claro, claro, com certeza, claro. Que legal. E se quiser tirar foto, doutor, faz isso, o povo faz isso, tira a foto da nossa conversa e coloca no Instagram, no Facebook, me aperfeiçoando e estudando para atender bem os meus clientes, porque acredito na especialização. Manda lá, vai! Claro! Fica bom, tudo bem. Pensativo, vida de ilusão, né? Verdade. É. Verdade, concordo. Verdade. Verdade. vem, vem sim, traz um amigo, um parceiro, traz aí, traz aí, uma parceira, viu? 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 Ad妃, viu? 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 D��이 e е? você sabe que na nossa pós na nossa pós, doutor, a gente recebe muita pergunta ah, professor Júlio, fulano que vem de curso não está nessa pós não senão eu não faço não por quê? Porque ensina coisa que não existe como que você vai ter uma visão dentro do cartório e você quer ensinar o advogado é o contrário, o advogado tem que ensinar o cartonário porque uma visão não é micro é macro, é enorme mas o doutor já tem outra visão faz parte vai lá é muita pose eu falo que é muita pose para pouco conhecimento para pouco angu não é um curso, é um show parece um show do milhão conhecimento só fala o beabá matrícula é matrícula ou seja, não vai fazer a diferença da tua vida mas é, eu acho que o mundo está assim hoje as pessoas elas inventam uma coisa que não é, a pessoa se forma já sai dando curso outro dia você vai ver, ela não tem uma ação no nome você digita no site TJ ela, ele, não tem uma ação no nome já está dando curso curso caro ainda eu falo que é uma autoestima absurda é é é Eu agradeço, agradeço. Agradeço com muito tempo. É verdade. É verdade, é verdade. Doutor, qualquer coisa eu tô aqui, saúde, paz, felicidade, amor, sucesso, tá? Tem um amigo aqui pra tomar café, pra bater papo, pra visitar, pra tirar dúvidas quando eu preciso de mentoria. Faz a pós e continua lendo os livros. Vai ter um monte de lançamento aí nesse ano, tá bom? Deixa eu ficar muito feliz. Não, eu tô aqui pra te ajudar. Com muito carinho, muita propriedade. Falando a verdade sempre. E atendeu bem o cliente. Perguntou pra ele se ele tem pós, se pacífica, nos nome. Trabalhou com a ferramenta correta que é o uso campeão. Usou a soma 237 pra brindar, criar um guarda-chuva. Usou o enunciado 492. De 36 espécies e uso campeão foi na correta. Que é outra coisa que eu vejo na internet. Não, se só prende 5, tá bom. Poxa, uma pessoa que fala aí, se ele tem mais de 36 espécies, ele tá fazendo o quê? Com o aluno dele, aluna, o leitor. Na verdade, ele tá pensando que a gente é bobo, né? Porque se tem 36 espécies, a gente precisa conhecer as 36 pra saber qual que é a melhor pro cliente. Doutor, arrasou. Parabéns. 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 E Deus do céu. Tchau, fica com Deus. E Deus do céu. Obrigado.